O que mensagem cheia da compaixão de Deus Há do Evangelho Santo que nos conduz aos céus Eis a nova quem em Jesus confia Dele há de ter verdadeira luz Vida, perdão e alegria Incomparável graça Cheia de santo amor Que ao pecador perdido Trouxe o bom Salvador Eis a nova quem em Jesus confia Dele há de ter verdadeira luz Vida, perdão e alegria Vida, perdão e alegria Vida, perdão e alegria Vida, perdão e alegria Vida, perdão e alegria